A aferição da pressão arterial, teste de glicose, orientação médica e até aula de yoga foram alguns dos serviços que a população conseguiu ter acesso de graça no Parque das Nações Indígenas em Campo Grande. A ação tem o objetivo de conscientizar as pessoas sobre doenças cardiovasculares. As principais doenças que a gente tem são a hipertensão arterial, morte por infarto ou AVC e a gente tem que tomar todos os cuidados para reduzir a ocorrência e se não o tratamento para evitar evolução para problemas mais graves. Quem estava passeando pelo parque aproveitou para conferir se está tudo bem com a saúde. O pessoal está de parabéns pela iniciativa e todo mundo para correr atrás da saúde e ver para prolongar um pouco mais. Gustavo é estudante de medicina e aproveitou o dia de folga da faculdade para ajudar o próximo. Graças a Deus a gente está tendo bastante gente participando, todo mundo está passando aqui, a grande maioria está aceitando vir fazer a aferição porque é muito importante sempre manter, ter ciência de como está a sua saúde. Por enquanto os pacientes que eu aferi a pressão estavam todos com uma pressão ótima, nenhuma alterada. Dona Raquel descobriu que vai precisar ficar atenta à saúde após realizar um teste de glicemia durante a ação. Deu 124. E isso deixou a senhora preocupada? Deixou, porque nunca deu, né? Muitas pessoas não ligam e não medem e numa hora dessa a gente pode descobrir como é que está. As altas temperaturas dos últimos meses, aliadas à baixa umidade relativa do ar, trazem vários riscos à saúde da população. Os mais conhecidos são os problemas respiratórios. Mas o que muita gente não sabe é que o seu coração também pode estar em risco devido ao calor intenso. A amplitude térmica muito alta também colabora para aumentar o risco cardiovascular. E a poluição, então, que a gente estava esses últimos dias aqui, essa fumaça, essa poluição pode depositar partículas até no pulmão e pode colaborar para o aumento da pressão arterial e aumento do risco cardiovascular. Não tem jeito. A prevenção ainda continua sendo o melhor remédio. Mais de 50% da população que tem pressão alta não sabe que tem pressão alta. Por isso que é importante fazer uma avaliação da pressão arterial, que é o que a gente está fazendo aqui. Então, se der uma pressão alterada, pode ser pela situação? Sim, mas pode ser um alerta que tenha que procurar uma avaliação médica. Obrigado. 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 Obrigado.